Hoje o corpo de um homem decapitado foi encontrado no distrito Zona Sul de Manaus. Confira no nosso Giro de Notícias. O homem apresentava ter entre 20 e 25 anos. Segundo a perícia, foram encontradas marcas de faca pelo corpo e um tiro na cabeça que foi decapitada. Nenhum documento foi encontrado. A vítima até o momento segue sem identificação. Já no Alvorada, zona centro-oeste da capital, um homem foi executado com cinco tiros. Moradores contaram à polícia que dois homens estavam em um carro preto sem placa e efetuaram os disparos. O homem, identificado como Tiago Lima da Silva, de 28 anos, não era morador da área. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal. A polícia vai investigar o caso. E o carregador Jadson de Souza Correia, de 16 anos, morreu afogado depois de cair e bater a cabeça em um barco no porto da Panair, zona sul de Manaus. O corpo dele foi encontrado na tarde de hoje por um grupo de mergulhadores do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao IML. Agora você já imaginou conhecer todos os estados brasileiros sem pagar nada por isso ou pedindo carona? Pois é, foi o que fez um professor do Paraná. Ele esteve aqui em Manaus. Ele pegou carona de caminhão, barco e até de avião. Paranaense de 42 anos, natural de Cascavel, Marcos deixou para trás a família para mergulhar numa verdadeira aventura. Eu acho que o fato de você estar viajando, ter contato com pessoas de vários lugares, ter situações inusitadas, enriquece demais a vida da gente. Foi por isso que ele largou a carreira de professor. Podia ganhar até um salário acima de 20 mil reais. Mas não, preferiu priorizar outro tipo de riqueza. Eu sempre me preocupei, inspirado nos meus pais, com o valor das coisas e não com o preço das coisas. O projeto dele começou no meio deste ano. O dono da casa, onde está hospedado, Marcos conheceu pela internet num site de viajantes. O mochileiro mata a saudade da família pelo telefone. Aliás, consegui conversar com a filha dele, Thalise, de 16 anos. A menina apoia a decisão do pai. Eu entendi que é o que faz ele bem, que é o que ele gosta. Então, ele estando bem, para mim está tudo bem. É, e por aqui, no Amazonas, ele passou por 10 municípios e já está quase pronto para partir. Mas antes disso, fomos ao centro da cidade. Aqui pelo Teatro Amazonas, no Largo de São Sebastião, logo as pessoas se interessaram em saber quem é este mochileiro. O grupo de estudantes ficou curioso. Gentil, ele respondeu todas as perguntas. Ele tem uma família, né? Ele tem filhos e ele deixar assim tudo e sair viajando. Isso me impressiona bastante. E não foram só os estudantes, não. Teve gente que, depois que conheceu a história, pediu até para tirar foto. Marcos diz que aprende muito nisso tudo. Andando na rua, com as pessoas que me recebem, as pessoas que dão carona e tal. Eu acho que desse modo é que, na verdade, eu vou aprender sobre o lugar. Daqui de Manaus, Marcos vai para a Boa Vista, Roraima. Depois vai conhecer outros dois estados, Amapá e Pará. Isso vai levar até o final deste ano. Em 2018, ele vai conhecer a região centro-oeste do país. O projeto Brasil de Carona só deve se encerrar no finalzinho de 2019. Será quando o caronista irá voltar para a região sul do país, local onde ele nasceu e também se criou. E terminar o projeto, depois de rodar o Brasil inteiro, lá na região que me viu nascer, eu suponho que eu vou redescobrir o lugar que me viu nascer e que me viu crescer e aprender sobre o mundo. E assim, ele continua o projeto, de estrada e estrada, e com a grandeza incomum de enxergar a beleza da vida. De outra forma, o caronista, mochileiro, aventureiro, segue seus passos, sem dinheiro e em busca da próxima carona. Espero que o Brasil de Carona inspire um pouco a vida de vocês. Valeu? Até a próxima! História interessante, né? Amanhã é 1º de outubro, dia do idoso. E a gente aproveita para falar de um assunto que é interessante, um envelhecimento saudável. Apesar da expectativa de vida dos brasileiros passarem dos 70 anos, tem hábitos necessários que ajudam a chegar à terceira idade com saúde. É o que você vê na reportagem. Música Passos firmes Um movimento para lá, outro para cá, não precisa muito para essa turma se divertir. É que a gente é infeliz assim. Sobra disposição. Não tem segredo, envelhecer saudável é uma combinação de fatores. Comer bem, praticar exercícios e dormir bem. Aí fica fácil dançar desse jeito. Esse especialista em envelhecimento diz que é preciso manter hábitos saudáveis. Temos quase 2 mil centenários, né? E centenários lúcidos, independentes, autônomos. Então, as pessoas da sociedade estão aprendendo que o envelhecimento depende de cada um de nós. Para muitas pessoas, saúde é não estar doente. Mas para a Organização Mundial de Saúde, é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Dona Rita e seu Antônio são amigos e do mesmo grupo de idosos. Atletas, eles correm e foram destaque nas Olimpíadas dos Idosos esta semana. A dona Rita chegou aqui de cadeira de rodas. Eu chegava na piscina, precisava de ajuda para me movimentar. E hoje, graças a Deus, eu estou me movimentando sozinha. Eu comecei no treino de mesa, depois eu comecei a fazer atletismo, depois gerando o voleibol, e depois boliche, e depois o fute-pênalti. Eu sei que eu estou num total de 6 modalidades atualmente, né? Mas muitos vovôs e vovós não recebem a orientação que deveriam e não têm acesso à qualidade de vida. É necessário conhecimento para que se envelheça com saúde. Porque quando você tem saúde, você não se preocupa. Dona Luzia e seu José chegaram assim aos 75 anos, com muita saúde. Ele é ex-jogador de futebol, do nacional. Se orgulha dos quadros, troféus, medalhas. É, foi famosinho na década de 60. Tá bom, tá bom, vou chamá-lo de Tom Gato. Era esse o nome de jogador. Foi por ele que a dona Luzia se apaixonou. Ele era jogador de futebol e vocês sabem que naquela altura ele era um grande goleiro e eu era a preferida dele. Aí eu me sentia lá no alto. Seu José, melhor, Tom Gato, tem hipertensão, mas pratica atividades físicas e leva a vida da melhor forma possível. A dona Luzia, funcionária pública, já se aposentou, mas continua trabalhando. Envelhecer de forma saudável era o que eles queriam. Eu perguntei o segredo. Primeiro para o seu José. Amar, ser amado, não depender de coisas más da vida. Que bonitinho. A dona Luzia é grata por isso. Mas para ela, o segredo de tanta saúde é também o trabalho. Eu só vou parar quando eu morrer. Aí sim, aí eu paro. Bom, agora eu preciso mostrar o que eles mais gostam de fazer. Dançar. Em casa, em clubes por aí. São fãs de bolero. São fãs do amor, do trabalho, da vida, da saúde. Seu Tom Gato e dona Luzia. A gente aprendeu a lição. Viver com saúde é também viver com alegria. O Jornal em Tempo deste sábado fica por aqui. Obrigada pela audiência. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho